Olá a todos, olá a todas, é com muita alegria que iniciamos este projeto, retomamos este projeto nesta tarde, sexta-feira aqui, a partir da Biblioteca Padrã Chieta, na Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital, no bairro de Casa Amarela. Eu me chamo Marcelo Batalha, sou professor da Escola Pública, da Rede Pública Estadual de Ensino, da Rede Pública Municipal de Ensino, da Cidade da Vitória de Santo Antão. Hoje eu tenho alegria, nessa centésima, sexagésima, primeira edição, de poder contar aqui com essa presença especial da escritora, da professora, da pesquisadora, da tradutora, com tantos títulos e tantas histórias, que é a Nilma Lacerda. Antes de chamar a Nilma, aqui, eu quero ler rapidamente um pequeno histórico da Nilma, um pequeno, vamos lá, a Nilma nasceu no Rio de Janeiro, é autora de Manual de Tapeçaria, Pena de Ganso, Estrela de Rabo e mais histórias, deixa eu ver se eu encontro esse livro aqui, ele estava aqui agora, mas, bom, fugiu, peguei. Olha só, o livro que eu recebi, né, da Nilma, com muito carinho, Salve Marcelo. Olha aí, eu toda mostrado aqui, apresentando essa lindeza de trabalho, né, e ela falando sobre o nosso trabalho aqui, tem também o Iberê Camargo, Um Homem Valente, esse trabalho magnífico aqui, ó, é tradutora, como disse, tem publicações acadêmicas, recebeu vários prêmios, dentre os quais o Jabuti, o Prêmio Rio, o Prêmio Brasília, não é doutora em literatura, é colunista da revista Pessoa, e do jornal Rascunho. Eu queria reforçar, com as pessoas que estão nos acompanhando, e aí eu vou colocar na tela aqui um QR Code, né, que corresponde exatamente ao sorteio do livro Sortes de Vila Amor, né, Sortes de Vila Amor, pela editora Cipione, então, é, tem, através desse QR Code aí, a possibilidade de você concorrer ao sorteio, ou também através do link que está fixado, não é, no chat, tanto do Facebook, quanto do YouTube. Então, vamos lá, vamos concorrer. Eu quero chamar a Nilma, né, Nilma Gonçalves Lacerda. Marcela, seja bem-vinda, minha querida, à Casa Amarela, seja bem-vinda ao Recife, seja bem-vinda à Escola Pública aqui, à Escola de Referência e Ensino Médio Dom Vital, um prazer imenso, né, poder aqui jogar conversa dentro contigo. Para mim também, Marcelo, um prazer imenso, boa tarde a todos, todas, todos que nos estão ouvindo, e uma das coisas que eu gosto demais no seu projeto é que ele tem o subtítulo Um Projeto da Escola Pública. Minha vida inteira foi dedicada à escola pública, à universidade pública, que é um dos pilares da democracia, da busca pela igualdade, pela harmonia, pela felicidade. Gente nasceu para ser feliz, isto é verdade. Eu não entendo outro sentido na vida se não sermos felizes e ajudarmos os outros a serem felizes. É uma alegria muito grande de estar com você, com seus alunos, suas alunas, na escola pública, numa biblioteca pública.